Quantos professores efetivos têm estado em Minas Gerais? Quantos professores designados, contratados? Quantas vagas seriam necessárias para o próximo concurso de educação em Minas Gerais? Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo aí. Sejam todos muito bem-vindos ao canal, inscritos ou não inscritos. Antes de mais nada, é um prazer ter vocês aqui conosco, ok? Bom, no vídeo de hoje vamos falar, vamos discutir com vocês do outro lado aí essas e outras questões relativas à educação pública aqui em Minas Gerais, tá? Então se acomode aí da melhor maneira possível e vem comigo no vídeo aí, bora lá! Bom, vamos começar aqui pela seguinte pergunta, né? Quantos professores efetivos e quantos professores designados têm a rede estadual de Minas Gerais? Bom, para responder a essa pergunta aí, seria necessária uma pesquisa na base de dados do Estado. Mas como todo mundo já sabe, muitos já sabem, quem não sabe vai saber agora, não é mesmo? Que os sites ligados aí aos órgãos do governo estão fora do ar. Nesse momento é devido à legislação eleitoral que proíbe a vinculação de notícias por parte dos candidatos. Então todo mundo já sabe aí que, você não sabe, deve saber, né? Que o candidato aí atual a governo de Minas Gerais é o atual governador, né? O Gabriel Zema é candidato à reeleição, tá? Então por esse motivo aí, não poderia trazer aqui dados, né? Atualizados em 2022, tá? Mas dá pra trabalhar e vamos trabalhar aqui com o que temos, né? O que temos é o seguinte, uma proporção de professores efetivos e designados na rede estadual de Minas Gerais em 2018, portanto há quatro anos atrás aí, era a seguinte, tá? 43% eram de professores efetivos e 57% de professores designados, tá? Então a maioria de professores aí designados. Não vou falar aqui em números, pois aqui em quatro anos, com certeza esse número aí já se alterou. Então vamos trabalhar aqui com percentuais apenas, ok? Então pense aí comigo, né? De 2018 pra cá, 2022. E esse percentual de professores efetivos e designados podem ter se alterado? Sim, a resposta é sim, né? Pra mais ou pra menos, tá? Bom, se considerarmos aí apenas os quatro anos, podemos aí afirmar que pode ter aumentado, pois em quatro anos, né? Professores efetivos aí deixaram seus carros por diversos motivos, né? Por motivo de aposentadoria, morte, interesse particular, tá? E por outro lado, também, né? Temos que contabilizar aí os 14 mil aí novos nomeados que tivemos aí no último concurso, 2017, que foram nomeados até o presente momento aqui, né? Foram lá 16 mil vagas, né? 14 mil, um pouquinho de mil aí total, até agora foi nomeado, tá? Então temos que abater todos esses dois números aí, percentuais aí, então vão ser alterados. Mas não podemos esquecer também uma questão muito importante, né? Nessa conta aí, que é um professor que era também designado e pode ter se tornado efetivo, que é a maioria dos casos aí, né? Então, fazendo as contas aí matemáticas, vamos deixar ele esse percentual pra gente entender, né? Só a título aí de entendimento aí. Nessa conta, então, digamos que tenhamos se mantido essa diferença aí entre os efetivos e designados, certo? Então, vamos colocar aqui um número hipotético, hipotético, pra facilitar nosso entendimento apenas. Digamos que o número total de servidores de educação e exercício, atualmente, seja de 200 mil, tá? Então teremos aí, conhecimentos percentuais aí, né? Então teremos aí 86 mil professores efetivos e 114 mil professores designados, certo? Só pra ilustrar, né? Pra ficar mais fácil aí pra todo mundo entender. Bom, no último vídeo eu trouxe pra vocês a informação aí que a Secretária de Educação, a Júlia Santana, disse lá na reunião da Assembleia, né? Que a Assembleia fiscaliza, tá aí na descrição do vídeo, o vídeo pra quem não viu ainda, ela disse que a CEPLAG, gente, tá organizando, né? Que a CEPLAG é o órgão responsável pelo levantamento, né? E confecção do edital para o próximo concurso, tá? Então a Secretária disse que os números aí, a CEPLAG tá trabalhando com os números iniciais aí, que giram em torno de 20 mil vagas para o próximo concurso de Minas Gerais, na educação, para os professores, né? Então, segundo nossas estatísticas aqui do canal, isso a gente compreende apenas 20%, né? 20% do percentual de vagas que temos no Estado Minas Gerais, atualmente, né? Segundo as estatísticas aí. Bom, mas aí também não pode esquecer de dizer, né? Nem todas essas vagas ocupadas pelos designados são em cargos vagos, né? Tem que levar em conta aí que também pode ter muitos designados ocupando cargos aí em substituição apenas, tá? Então, dessas 86 mil vagas aí, a gente tem que descontar esse número também. Então, mesmo antes, descontando aí, né? Vamos colocar aqui em torno de 80 mil vagas aí que tenham em cargos vagos aí no Estado, tá? Descontando 214 mil, vamos deixar ele para 80 mil. Então, estariam contemplados aí apenas o quê? Foi esse concurso de 20 mil vagas? Apenas 25% total de vagas, né? Em aberta de cargos vagos no Estado, ainda, né? Isso tudo aqui em cima de dados antigos e, como eu disse, não temos acesso aos dados reais por motivos da legislação eleitoral, ok? Então, aqui em conclusão, né? Chegamos aí, então, com esses números aí que eu apresentei para vocês aí, tá? Que a solução, gente, para o preenchimento dos cargos vagos ainda está longe, né? De acabar, não é mesmo? Basta ver os números que eu citei para vocês aí. Seriam necessários, por esses números aí, pelo menos três, né? Mais três, um, mais três, né? Quatro concursos aí com 20 mil vagas para contemplar somente aí os cargos vagos, tá? Existentes aí na rede estadual, tá? Mas já havíamos falado aqui, né? Isso, isso, em outros vídeos aí, que para o Estado, gente, o que realmente ele quer é isso, né? Porque com a precarização da educação aí, quem ganha isso é somente o caixa do Estado, né? Pois o professor designado, ele não tem o salário, ele tem lá o salário básico dele durante todo o período, né? E exercício lá, a atividade dele. Então, se ele ficar lá dez anos no Estado, o salário que ele vai ganhar é sempre o salário básico. Já o professor efetivo, ao longo da sua carreira, né? Tem assegurado aí ao salário básico, ao seu vencimento básico lá, algumas vantagens aí, tá? E essas vantagens vão sendo o quê? Complementando, né? Essa remuneração dele aí, esse salário dele aí, com essas vantagens. E acaba que ele ganha, né? Bem mais. Depois de dez anos de exercício aí, cinco anos, dez anos, né? O salário não vai ser aquele do salário básico lá mais, né? Então, resumindo aqui, a situação da precarização na rede estadual, gente, está longe de acabar, né? Mesmo com essa nova determinação aí do STF, né? Que proibir a contratação dos atuais modelos aí de contrato. Quando se fala em alterar o quadro aí dos designados, a gente vê que o atual governo, assim como os outros demais aí, muitos que passaram aí, não estão interessados em resolver de uma vez por todas a questão. Então, é muita falácia aí, né? E pouca ação, o que a gente vê. Essa, gente, é a mais pura realidade. Infelizmente, é triste realidade. Por isso, os designados vão continuar por muito tempo, né? Ainda aí se submetendo a essa precarização sem ter uma real solução para o problema, tá? E sai governo e entra governo, o que a gente vê é mais do mesmo, infelizmente, não é mesmo? Bom, então, se gostou do vídeo, esquece a forma de você ajudar, né? Ao canal aí. Um simples like seu, você não imagina a força que tem. Eu tô mudando as métricas aí. Então, pega o dedo agora, senta o dedo lá, que você não sentou ainda, né? Isso ajuda demais o canal aí. E eu agradeço a todos aí que deixaram. Não deixou também, não tem problema, né? E, se teve seu like aí, deixa aqui o meu like pra você também, ok? Mais um abraço a todos aí. E nos vemos nos próximos vídeos, ok? Um abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.